Olha, a quantidade de fumantes reduziu de 40 para 10% da população brasileira nas duas últimas décadas. O número foi apresentado por especialistas que participaram das ações do Dia Mundial Sem Tabaco na capital mineira. O dado apresenta avanços, mas ainda há muito a ser feito para o combate ao cigarro, viu gente? Acompanhe aí. Participaram do encontro representantes da ONG Abraço, estudantes, psicólogos, fumantes e ex-fumantes. Todos em busca de um mesmo objetivo, combater o tabagismo. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 40% de fumantes e hoje diminuiu para 10%. Ou seja, as leis que foram criadas no sentido de inibir, elas tiveram um resultado muito grande. E eu acredito que a gente está avançando sempre mais nessa questão da luta contra o tabaco. Dona Sandra, que fumou durante 30 anos, enfrentou um câncer de mama. Descobri ele no início, né? Aí foi 100% de cura, graças a Deus, mas foi 8 anos de tratamento. Eu perdi cabelo, o tratamento é muito doloroso, não é fácil, entendeu? É muito doloroso. Fiz radioterapia, quimioterapia, Tomei remédio, até o ano passado eu estava tomando remédio. 428 pessoas morrem todos os dias no Brasil por causa do tabagismo. Esse dado inclui não só quem faz uso do cigarro, mas também o fumante passivo. É que esse hábito está relacionado a cerca de 50 tipos de doenças. O uso da nicotina está relacionado a vários tipos de câncer, inclusive câncer de boca e câncer de pulmão. Como é uma substância extremamente viciante, é difícil da gente tirar. E ela está relacionada a um hábito social, que fica ainda mais difícil da gente tirar. Porque quando eu tiro a nicotina, está relacionado a eu tirar o prazer e o lazer daquela pessoa. Ela relaciona isso. Por isso é tão difícil parar de fumar. A dona Sandra conseguiu parar de fumar já faz 10 anos. E deu um jeitinho para deixar de lado o hábito. Aí eu picava a cenoura em palitinhos, né? Enchia uma vasilhinha de plástico. E toda hora que me dava vontade, eu pegava uma cenoura e comia. Né? E foi assim que eu parei. Na luta contra o tabagismo, a pneumologista faz mais um alerta. É preciso tomar cuidado com o cigarro eletrônico. Essa nova moda é um perigo para a saúde. São muito relacionados ao consumo dos jovens, que é essa nova cara do cigarro, né? Mas que vicia tanto quanto. Um cigarro de cigarro eletrônico, uma carga de cigarro eletrônico, chega a ter 40 vezes a quantidade de nicotina contida em um cigarro. E aí E aí